Ó, avó, no vídeo de hoje eu quero que a senhora fale o nome dos pokémons que o Matheus vai mostrar ali. Você tem que dar o nome pra eles. Entendido? Entendido. Pokémon! Isso. Mostra aí, Matheus, o primeiro. Que lindo! É bonito mesmo? Pokémon. É. Qual o nome que você daria pra ele? Muito lindo. Gostei. Pokémon tem que ser muito bonito. O Yersei está lindo. Esse é lindo, esse pokémon. Tá, e qual o nome? Tem que dar um nome pra ele. Vamos ver, é um nome bonito, né? Tem que ser. Tem que ser... Jurita. Jurita? Jurita. Jurita é bom. O nome dele é Bulbasauro, porque ele tem um bulbo e ele é meio que um dinossauro. Mas Jurita também é bom. Basta o próximo. Todo o nome de Jurita? Eu gostei muito. Eu achei bonito pra ele. Ele é lindo. Então ele tinha que ser um Jurita. Justo. Próximo. 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 Oh, que belo. Que belo esse aí. Esse aí é mais bonito ainda. Que chique. Esse pokémon é lindo. É lindo esse pokémon. Qual o nome que tu dá? Vou dar o nome de... Peraí. Palita. 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 E se fosse masculino? Também? Se é masculino? É. É palito. Justo. Faz sentido. Faz sentido. Próximo. Esse aí já é uma carinha de mulher, né? Esse aí é uma... Paraí. Ela é linda. Só que tem que ser um nome de mulher. Margarita. Margarita. É um nome muito bonito pra um vinosauri. Muito bom. Muito bonito esse nome. Vamos lá. Mais uns. Agora esse aí. Ah, esse aí tem uma cara de sapeca. Sapeca é o nome dele, então? Sapeca. Ele sapeca fogo por aí também, né? Esse é um sapeca, mas é lindo. Oh! Tu gosta muito de fazer estrapaça, né? Grandalhão. Você é um grandalhão. Qual o nome dele? Que apelido. O João. 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 O João. Joãozinho. É lindo. Né? Claro. Ah, esse aí é danadão. Esse aí é um brincalhão. O nome dele é... Pavão. Pavão? Maravilhoso esse nome. Porque ele é lindo. As asas dele é abertas. É tipo um pavão. Esse aí é lindo. Faz sentido? Faz sentido? Vamos lá, mais um. Esse aí... Esse aí é mimoso. Nossa, é lindo. É o mimoso. Nossa, é um excelente nome para um escorrerão. Lindo. Lindo esse pokémon. Muito bom. Gosto desse nome. Ah, esse aí é arteiro. Esse é arteiro. Ele ganhou um rabo e virou arteiro. É. Ele vai ser brincalhão o nome dele. Brincalhão é o nome? Brincalhão. Brincalhão. Então tá. Esse é o arteiro. Brincalhão. Nossa. Esse aí é? Esse aí é feio. Esse aí é feio. Esse aí tem uma cara de jeca. Jeca? Jeca. O nome dele é jeca? Jeca. Então tava só... Tem algum recado para os meus inscritos? Para os teus inscritos? É. Olha, eu vou dizer para os inscritos que eles têm que tratar muito bem os meus pokémons. Boa. Porque eu gosto muito deles. E cada um deles tem um nome. Claro. Então tem que ser tratado com o nome deles. Porque a avó gosta. E tem que ser lindo e bonito que nem os pokémons da avó. Boa. Esqueci de avisar. Meta de likes, ok? Se o vídeo chegar em 2.500 likes, a gente faz uma parte 2. Que daí ela vai falar das iniciais de Jotô. Beleza? É nóis.